Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Acende a Mari Juana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece De tudo que já lembrou Fumei, fiquei meio brisado, tô japonêsinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim Eu, 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 eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Da skunk, gosto muito, da skunk Eu gosto muito, da skunk Fumei, acende a Mari Juana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece De tudo que já lembrou Fumei, meio brisado, tô japonêsinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz pra mim, traz pra mim Traz pra mim Traz pra mim Eu, 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 eu gosto, eu gosto, eu gosto muito Da skunk, eu, 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 eu gosto, eu gosto muito Da skunk, a Mari Juana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece Tudo o que já lembrou Fumei Fumei, meio brisado, tô japonêsinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz, pra, traz, pra, traz, pra, trás, pra, trás, pra, trás, pra, trás, pra, traz pra mim Acende a marihuana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece de tudo que já lembrou Fumei, fiquei meio brisado, tô japonesinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim Traz pra mim Eu, 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 eu gosto, eu gosto muito da skunk Gosto muito da skunk, eu gosto muito da skunk Acende a marihuana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece de tudo que já lembrou Fumei, meio brisado, tô japonesinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz pra mim, traz pra mim Eu, 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 eu gosto, eu gosto, eu gosto muito da skunk Eu, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto muito da skunk E a marihuana, é que a língua dormece Seca a garganta e até tu esquece de tudo que já lembrou Fumei, meio brisado, tô japonesinho Fumei do skunk, verdadeiro verdinho Traz, 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 traz pra mim Traz, 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 traz pra mim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado